Vasco Esporte quer contratar atacante Diego Souza. Livre no mercado após não renovar com o Grêmio, Diego já trai interesse de Esporte e Vasco para a disputa da temporada 2022. Os dois clubes onde ele é ídolo devem tentar o retorno do atacante aos 36 anos. Mostra que ainda tem faro de gol e pode ser útil para ambas equipes na próxima temporada. O jogador vem analisando as possibilidades e deve definir seu futuro em breve. Palmeiras quer contratar atacante Yuri Alberto do Internacional. Destaque do Internacional no Campeonato Brasileiro 2021 e Yuri Alberto está na mira do Palmeiras. O Alve Verde chegou a fazer uma proposta de 64 milhões de reais ao Colorado pelo atacante, mas ela foi recusada.